Nesse momento, mas nós dependemos do Carlos Eugênio, esse bolo tem que chegar. Eu aproveito então essa polvina do tempo e eu vou fazer a entrega do PIN deste ano leonístico para a nossa companheira Maria Pereira. Este é o fim do Edelweiss e depois eu entregarei aqueles que ainda não o têm. Edelweiss é a flor símbolo da amizade e do amor fraternal e inspirados na cultura alemã, nós estamos usando este símbolo para este ano leonístico, que essa amizade cresça e fortaleça entre todos nós durante este ano leonístico. Então, vou cumprir a Maria Pereira. Obrigado. 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 Obrigado.